Projetos envolvendo Exalc promovem a produção e a comercialização de novas frutas no país. Uma pesquisa busca identificar o potencial e a viabilidade econômica de um antioxidante a partir da acerola. E o projeto de extensão que garante toda a beleza do Jardim Francês do Museu Luiz de Queiroz. Tudo isso você confere a partir de agora no TV USP Informa. Uma ampla pesquisa desenvolvida na Exalc com financiamento da FAPESP mapeia e ajuda a desenvolver o cultivo e a comercialização de frutas nativas brasileiras. Hoje você vem conosco até a Serra do Mar, aqui em São Paulo, para conhecer a produção de mais uma dessas variedades. Hoje a TV USP veio até a cidade de Natividade da Serra, na Serra do Mar, aproximadamente 27 quilômetros da cidade de Caraguatatuba. Viemos à propriedade do seu Paulo, dona Emília e o Alisson Nacanich, o maior produtor, ou os maiores produtores de Cambuci do mundo. Cambuci, fruta pote em tupi. Quando eu vim aqui há 19 anos atrás, conheci um casal já de idade, já tinha na parte de uns 70, 70 e poucos anos. E eles sempre, a gente ia visitar eles, então eles sempre falavam assim, oi Paulinho, oi Milhinha, planta Cambuci que vocês vão ganhar muito dinheiro porque vocês são novos. Então, aquilo não nasceu uma ideia assim, rápido, porque foi em 2003, mas quando foi em 2005, eu já comecei a perceber, de tanto a gente conversar com eles, perceber que eles vendiam bastante o xarope do Cambuci, então aí nasceu a ideia de, ah, se eles ganham esse X por mês, que eles vendiam em torno de 5, 6 reais o litro, eles vendiam 1.200 litros de xarope por ano, então dava em torno de mais ou menos 7.200 reais por ano para eles. E o salário era 180 reais nessa época. Então, o que que é aí? Eu falei, poxa, se eu plantar aí uns 100 pé, 200 pé, se nós conseguir tirar aí, vender aí uns 2 mil ou 3 mil litros de xarope por ano, a gente vai estar tranquilo. Então, nasceu essa ideia de plantar o Cambuci. A gente chegou até o Paulo através de outros contatos, do Instituto Florestal, do Instituto Fauser, que nos trouxeram, nos apresentaram até o Paulo na Caniche. E a partir daí começou uma relação, na verdade, com o Paulo nos ajudando. Então, na verdade, a propriedade do Paulo, o investimento que o Paulo fez, a iniciativa do Paulo com a cultura do Cambuci, serviu de base para a gente iniciar as pesquisas com frutíferas nativas da Mata Atlântica, que hoje é um projeto mais amplo, que envolve outras espécies, em outras regiões, inclusive. No mesmo bioma, mas em outras regiões, o projeto se expandiu bastante. Mas aqui, no caso do Paulo, ele que começou nos ajudando. E a partir das visitas que nós vínhamos fazer, para conhecer mais a planta, para entender um pouco mais a variabilidade, na medida que o projeto contemplava o estudo da variabilidade, tanto genética quanto a variabilidade da qualidade dos frutos, essa foi a primeira resposta que a gente estava buscando, quão variável são os frutos de Cambuci. E o Paulo foi a base do início desse projeto. Uma questão importante que surgiu das visitas aqui na propriedade do Paulo, estavam relacionadas à nutrição da planta. Embora seja uma planta nativa, cultivada dentro do seu centro de origem, essa região toda que é centro de origem do Cambuci, ela evoluiu dentro desse ambiente, mas isso não significa que dentro de um sistema de produção, visando produção de frutos, a gente não precisa realizar intervenções para que a produção seja maior, seja melhor, seja de qualidade, seja estável ao longo do tempo. E um dos pontos que a gente identificou junto com o Paulo foi a questão da adubação. Então, foi uma ação que a gente precisou realizar algumas pesquisas, junto com o Paulo aqui na propriedade, para entender como, que tipo de alteração a gente poderia fazer no solo, sem comprometer o desempenho de uma planta que está adaptada a esse ambiente. Então, a gente, nós fizemos pesquisas aqui com o Paulo, fizemos pesquisas lá na Exalc, nós levamos solo daqui, fizemos pesquisas em casa de vegetação lá na Exalc, para entender, por exemplo, se eu corrigir o solo, alterar o pH do solo. Então, a gente levou o solo para lá, fizemos com mudas, e nós encontramos uma curva de dose-resposta, no caso, para calagem em mudas, que foi o primeiro passo para a gente entender e, com mais segurança, aplicarmos esse conhecimento aqui no Paulo. Outra questão que a gente se fez, bom, se o cambuci sobrevive e evoluiu, e com exuberância, como a gente está vendo, nesse ambiente que a gente considera mais limitante para uma série de outras culturas, possivelmente há organismos associados a essa adaptação. Se eu altero o solo, eu altero a condição para o cambuci e para esses organismos também. Então, a gente teve uma preocupação de tentar identificar como esses organismos, aí no caso foram fungos, associações micorrísicas, como que esses organismos respondiam às mesmas intervenções. E foi muito legal de ver como evoluíram o cambuci e esses organismos evoluíram de maneira, numa simbiose, quando eu alterava a condição para o cambuci, o organismo respondia da mesma maneira. E aí, quando a gente trouxe isso para o campo, e realizamos aqui uma correção do solo muito leve, e adicionamos no sistema alguma fonte de nitrogênio no sistema, a produtividade da propriedade, que era de 10 toneladas de frutos na propriedade, saltou para 30 toneladas de frutos por hectare. Então, a gente aumentou em três vezes. Mas a parceria com o Exalc vai além das técnicas de cultivo, prevê melhorias em toda a cadeia de produção, processamento, armazenamento e comercialização da fruta. A importância para a consolidação de uma cadeia produtiva, no caso de cambuci, das outras frutíferas nativas, ou de outras nativas brasileiras, primeiro é conhecer a variabilidade da espécie. O cambuci, por exemplo, a variabilidade do tamanho do fruto é enorme. Então, você tem frutas com 3 centímetros, 2 centímetros de diâmetro, e tem frutas com 8, 10 centímetros de diâmetro. Tem frutas que pesam 30 gramas e frutos que pesam 250 gramas. Tem frutos com uma acidez bastante elevada e frutos com acidez mais baixa. Então, há frutos, há plantas que produzem frutos com uma quantidade maior de compostos antioxidantes, que é de interesse para a indústria de nutrição, para a indústria farmacêutica, que, enquanto outras plantas, a concentração dessas substâncias são menores. Então, a gente conseguindo mapear essa variabilidade, a gente consegue entender quais são os usos possíveis dessa fruta em diferentes mercados. O mercado do produto em natura, o mercado da fruta processada, o mercado da indústria de cosméticos, o mercado da indústria da suplementação alimentar, o mercado farmacêutico. Então, caracterizar essa variabilidade, a gente tem de que é o primeiro passo. E foi o primeiro passo que o projeto deu, começou dessa maneira. Então, essa é uma resposta que o projeto vai ajudar lá na frente as pessoas que querem investir. que planta que eu vou ter na minha propriedade. As outras, a partir disso, da planta que eu quero na minha propriedade, a gente precisa ter tecnologia para multiplicar essa planta. Então, o projeto contempla, esse projeto temático, que é financiado pela FAPESP, ele contempla também pesquisas relacionadas aos métodos de multiplicação clonal das plantas que são do nosso interesse. A outra, e isso vai ajudar o produtor, então, saber que variedade ele vai plantar e ele vai ter mudas suficientes daquela variedade para ele plantar. Porque hoje, na verdade, a disponibilidade de mudas de cambuci, elas são provenientes de semente com uma variabilidade genética enorme. Então, hoje, o risco de alguém investir no cambuci é comprar um lote de mudas de baixa produtividade, de frutos muito pequenos, enquanto ele pode estar querendo frutos grandes. Então, a gente não se sabe muito bem qual vai ser o perfil do fruto que vai ser produzido, qual vai ser a produtividade dessas plantas. Então, acho que essas duas contribuições são base para qualquer negócio que se faça em fruticultura. As outras contribuições, Fabiano, elas estão relacionadas à conservação pós-colheita. São frutas, e o cambuci, dentre elas, tem uma vida pós-colheita muito curta. A gente está falando de dia. Então, a gente compra a laranja, dá a colheita até o consumo. São vários dias, várias semanas que a gente consegue armazenar. O cambuci, não. São dias. Na uvaia, como vocês visitaram o Renato, também. É questão, muitas vezes, de horas. A fruta perde qualidade. Então, o outro eixo do projeto que se propõe estudar pós-colheita vai ajudar o produtor e a cadeia de produção a conservar esse fruto na melhor condição possível por mais tempo. E a outra vertente do projeto que vai ajudar a cadeia é entender quais são os melhores métodos de processamento que conservem as propriedades dessas frutas por mais tempo. Então, se eu não consigo preservar a fruta por muito tempo, na condição in natura, eu posso processar essa fruta, como o Paulo já faz, produção de xarope, produção de farinha e outras tantas possibilidades que existem para viabilizar que essa produção chegue ao consumidor não mais na forma in natura, mas na forma processada. E o processamento abre uma gama enorme de possibilidades de uso industrial, por exemplo. Sobre os desafios de manter a viabilidade da produção, seu Paulo destaca. Desafio a gente tem porque a fruta não é conhecida. Então a gente precisa ter uma... conversar muito, ter uma boa qualidade do fruto e a gente mostrar. Nós temos a rota gastronômica do Cambuci que mostra para as pessoas o que nós fazemos no Cambuci. A geleia, o doce, a cachaça, o licor. Nós fazemos tudo isso aí. Só que ainda não está no mercado. Então as pessoas vêm e falam, mas eu queria comprar. Tem pessoas que ligam do Paraná, tem pessoas que já até de outro país já ligaram para mim. Eu estou em São Paulo, estou em tal lugar. Onde que eu consigo o Cambuci? Só aqui no sítio. Por quê? Porque a logística para nós mandar para o mercado, hoje está difícil. Principalmente para nós. Então, as condições de tirar daqui também. Então a gente faz mais o subproduto para a gente levar. A gente faz a farinha, faz a casquinha, faz a cachaça curtida, o licor e faz o xarope, que é o carro-chefe que hoje a gente vende. Tanto entrega em Cesarulange como em São Paulo. A gente tem uma empresa que compra o nosso xarope para colocar na cachaça. Não é isso? Uma pesquisa do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Exalc busca viabilizar a produção em escala industrial de um antioxidante natural a partir da acerola para emprego nas indústrias alimentícia e de cosméticos. Confira! Nosso objetivo era estudar os compostos presentes na acerola e no microencapsulado da acerola para evitar a rancidez dos alimentos, evitar a oxidação lipídica de emulsões como maionese, como maionese, manteiga, produtos derivados de leite, substituindo, então, os antioxidantes sintéticos por um antioxidante natural. O grupo já vem estudando esses compostos bioativos de diferentes extratos vegetais há algum tempo, com própolis, extratos de shiitake, de cogumelos, e já havia algumas pesquisas relacionadas à acerola de alunos que já tinham passado pelo grupo. Então, essa pesquisa é uma continuação de trabalhos anteriores e veio a ideia por conta da substituição mesmo dos sintéticos que em alguns países já tem proibido esses componentes em alimentos, principalmente em alimentos infantis e cosméticos. Então, a gente está buscando uma fonte natural desses compostos bioativos, sendo que a acerola é uma fruta rica nesses compostos antioxidantes, compostos fenólicos, e por isso, então, a gente teve a ideia de tentar extrair, fazendo uma otimização, tentar extrair o máximo desses compostos, desses frutos, para aplicar em alimentos. Eu acho que o principal desafio era como transformar um produto natura a um produto que fosse facilmente comercializado e também que pudesse ser aplicado numa escala industrial, sem ter danos ao meio ambiente, usando os solventes químicos verdes, que não agridam a natureza, e ter um produto prático para ser utilizado depois na indústria. A gente obteve, então, o extrato microencapsulado, agora seria tentar levar isso numa escala industrial, numa escala, escalonar esse produto para que seja viável a aplicação nas indústrias mesmo. Trazer, levar o teste de bancada a um nível de escala industrial, acho que seriam as próximas etapas. O TV USP informa vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade, e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados, e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo, e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral à Justiça da Democracia. De olho em um mercado interno crescente e no fato de que mais de 70% do produto consumido no Brasil é importado, um grupo de entidades, entre as quais a ExalcTech, se lança em um novo desafio, a criação do Vale do Mirtilo. A iniciativa surgiu de um contexto que a gente tem notado na agricultura do Brasil. Com a expansão de grandes culturas como cana-de-açúcar e grãos, esse tipo de cultura não está gerando uma renda suficiente para o pequeno e médio produtor, pelo tamanho diário. Então, são culturas muitas que a gente chama de escala. E as propriedades cada vez mais, as propriedades mantêm um tamanho, mas as famílias crescem. Então, a renda gerada acaba sendo mais dividida e talvez não seja suficiente. Então, cana-de-açúcar, grandes culturas, pecuária, precisam realmente de escala de grandes áreas. A necessidade é o que a gente pode oferecer para um pequeno e médio produtor ter renda suficiente. E aí surgiu uma ideia de procurar um projeto que seja sustentável. E como a gente fala sustentável, é que ele atenda àquela questão socioeconômica ambiental. Sócio, que gera empregos, uma cadeia de pessoas trabalhando, que gera uma renda suficiente para o produtor. E ambientalmente, que ele utilize recursos de forma mais adequada. Então, esta é a questão que a gente pensava num projeto sustentável. Nós apresentamos essa proposta aqui para Copacana através do seu hub de inovação tecnológica chamado Avance. E eles gostaram muito de precisar investir em culturas alternativas. Nós temos em Piracicaba um exemplo de produção do mirtilo, que é na Chácara Catavento. Então, levamos aquele pessoal lá da Copacana. Ele conheceu, ele gostou muito da cultura do mirtilo, porque é uma cultura que tem hoje uma demanda muito maior que oferta. Aí a pessoa pergunta, mas essa fruta não é de clima temperado, não vem lá de cima? Pois é. A Universidade da Fora desenvolveu variedades que são adaptadas ao clima brasileiro tropical. Ou seja, quanto mais calor, mais produz. Então, nós temos um pacote de uma fruta que tem uma renda muito interessante. Nós temos uma experiência local e nós temos o atendimento desse projeto de sustentabilidade que a gente viu. Então, daí surgiu o exemplo, essa motivação. Posteriormente, vamos fazer isso acontecer. E aí, como a ExalcTech entrou nesse projeto? Oferecendo o que vai ser embarcado de tecnologias inovadoras que são desenvolvidas dentro da incubadora da ExalcTech. Então, nós temos o sistema de irrigação inteligente que está embarcado nesse projeto. Nós temos o desenvolvimento de bioinsumos para você ter menor uso de defensivos químicos e também a questão de olhar também para o fornecimento de mudas que hoje é um problema. Então, uma das nossas startups está desenvolvendo em vitro o cultivo de mudas. De olho nessa oportunidade, um grupo de seis amigos de infância, entre eles um agrônomo, resolveu investir na aquisição de uma fazenda no sul de Minas Gerais e investir na produção de frutas de alto valor agregado. Há uns dois anos e meio, três anos atrás, a gente começou a ouvir falar da região, que estavam conseguindo tirar bons vinhos da região. E nós começamos a estudar o porquê que estavam tirando bons vinhos dessa região. E descobrimos que era através de uma tecnologia chamada dupla poda e aí surgiu a ideia e falou, vamos dar uma estudada nisso aí. Juntamos uns amigos e falamos, vamos lá para ver, para entender o que está acontecendo. E aí nós viemos para cá, descobrimos que consegue-se tirar bons vinhos da região através da tecnologia da dupla poda. E aí montamos uma equipe com amigos e falamos, vamos investir nesse projeto meio audacioso, meio maluco. Chamamos um agrônomo, Bruno, que é um amigo nosso de infância, e aí nós fomos em seis sócios. E aí nós demos start no projeto e estamos aí com quase 10 hectares de uva, um de mirtilo e virar mais coisas pela frente aí. Dois anos que nós começamos o projeto da fazenda Rio Manso e era inicialmente como uva, basicamente, uva para vinho e nós plantamos cinco hectares. Antes de abrir toda a fazenda, com a estrada, era um pasto, numa fazenda precisava de algumas obras. E o mirtilo surgiu nessa intenção de aproveitar, são alguns fatores, aproveitar áreas que nós não iríamos plantar uva, então, na verdade, um planejamento de uso da terra. Na questão também da utilização da mão de obra que nós já temos, questão de capina manual, desbrota da uva, então, o uso intensivo da mão de obra manual, ele pode ser utilizado no mirtilo, então, seria uma forma de otimizar a mão de obra. E, além disso, a questão do recurso, de você ter uma entrada de capital enquanto você não tem a produção da uva e, lógico, consequentemente, a produção do vinho. Então, o mirtilo, ele entra nesse sentido, de proporcionar uma receita, otimizar a mão de obra e também a diversificação de cultura da fazenda. Hoje, a gente tem um hectare, são aproximadamente 8.400 mudas plantadas em saco. Por que em saco? Porque o saco maneja mais fácil, você consegue, vamos dizer assim, controlar melhor as condições, principalmente de água. O mirtilo é uma cultura extremamente sensível a umidade do solo, o escorrimento da água, a drenagem do solo, propriamente dito. Então, o saco você controla melhor e, se você tiver qualquer tipo de problema futuramente e queira vender, você... Ou remanejar diária. Ou remanejar diária. Você, aqui eu quero fazer outra coisa. Então, o saco também entra nessa possibilidade, como nós temos 78 hectares, de você fazer esse remanejamento do mirtilo para uma outra área que você poderia utilizar para uva ou utilizar para alguma outra atividade. Então, são vários fatores que fizeram com que a gente optasse pelo projeto, pelo Vale do Mirtilo e também, lógico, a parceria da Copla Cana, que eu vou deixar um pouco para você falar, em relação à comercialização, que é um ponto crítico. É. Nós começamos com o hectare, como o Bruno falou. Nossa ideia no futuro é aumentar nossa produtividade aí e essa parceria nos dá a garantia que eles vão absorver 90%, 95% de tudo que a gente produzir aqui. O segredo é ter achado um sócio que vai ajudar na parte de gestão, que é a WBGI, que também está incorporada no projeto, e principalmente a Copla Cana, que vai ser o ato cooperativo, no meu modo de entender, que vai ser o sucesso. A Copla Cana vai ajudar na negociação de todos os insumos necessários para a produção e também a comercialização. A comercialização é o grande problema do produtor rural. Apesar de, às vezes, as pessoas olharem esse produto numa gôndola e achar que vai lá um valor de 80 reais o quilo, mas não é isso que o produtor, nem perto o produtor recebe, porque ele não tem força de negociação. A marca Vale do Metilo, que vai estar acoplada na Copla Cana, ela vai trazer um poder de negociação para todos os produtores que se interessarem nesse projeto. Então, a ideia é um sistema muito integrado que, da qual o produtor interessado vai ter uma noção muito clara do investimento que ele tem que fazer, da perspectiva de receita que ele vai ter e também, principalmente, após venda, assistência técnica, tudo isso que vai estar incorporado dentro do projeto Vale do Metilo. Um projeto de extensão universitária contribuiu com a restauração de um dos mais belos espaços do Campus Luiz de Queiroz da USP em Piracicaba, o Jardim Francês. E você, vem conhecer essa história conosco. O Jardim do Anexo do Museu Luiz de Queiroz possui um rico valor histórico e paisagístico pela idade do projeto. O Jardim foi construído juntamente com a casa na década de 40. Foi concebido no estilo clássico francês, onde as formas topiadas, a geometria, o passeio perimetral, são elementos fundamentais para a composição desse projeto. Por ocasião da comemoração dos 120 anos da Exalc, foi solicitada a revitalização desse jardim. eu realizei o projeto estabelecendo uma composição com uma coleção de roseiras. São seis roseiras coloridas e perfumadas implantadas no formato de jardim clássico. Ao longo do projeto, as variedades foram implantadas e logo após o plantio iniciou o trabalho de três bolsistas da cultura extensão. essas bolsistas elas trabalham fazendo a condução do roseiral, podando semanalmente para que o canteiro esteja sempre florido. Então é muito importante o trabalho delas na condução desse projeto do Jardim do Museu para que a gente tenha a manutenção e a valorização do patrimônio histórico. As alunas responsáveis pela manutenção do espaço apresentam as variedades de rosas presentes no jardim e falam de suas características. Uma das nossas cultivares é a Hans, que é essa rosa com floração em cacho muito abundante e pétalas bem delicadas. Essa variedade que eu tenho em mãos é a Romance. Ela apresenta um tom de rosa próximo ao magenta. Ela tem um aroma muito clássico e bem característico. Essa rosa que está aqui na minha frente é a Irina. Ela é a maior rosa que a gente tem no jardim, pode chegar até 14 centímetros de diâmetro. Ela é branca como vocês podem ver e muito perfumada. Essa rosa que eu tenho aqui em mãos agora ela é a Melusina. Como vocês podem ver elas têm pétalas rosa meio alaranjada. O centro dela é amarelo e ela tem essas folhas brilhantes. O perfume dela é bem delicado e suave. bom, nós chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa mas a nossa parceria continua. Interaja conosco através dos nossos perfis nas redes sociais as suas dúvidas críticas sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado.